É isso aí, Tucurubi. Chegou o nosso momento. Chegou a hora da gente mostrar a nossa alegria. Parabéns, Tucurubi. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, Presidente Jamiro. Parabéns toda a comunidade. É. Pra começar legal, eu quero todo mundo com pretinho assim. Todo mundo assim, ó. Na hora da gargalhada, eu quero a mãozinha lá em cima, beleza? Eu quero a mãozinha lá em cima na hora da gargalhada. O Jeca da Toru não é puritano. Parabéns, Tucurubi. Vocês podem mais, José. Vocês podem mais. O Jeca da Toru não é puritano. Parabéns, Tucurubi. Boa sorte, Tucurubi. Chegou o nosso momento. Muita alegria Muita garra Muita vontade Vamos assim! Carnaval! Carnaval no futuro Que beleza! Que beleza! Carnaval! Oh, mas é difícil que eu vou! Sou! Encontreto e sem medo! Carnaval no aconcheto! O corpo concluído! É difícil! No ar, mas eu estaria! No ar, mas eu estaria! No ar, mas eu estaria! Eu vou perder! Oh, mas é difícil que eu vou! Vou! Encontreto e sem medo! Oh, mas é difícil! Oh, mas é difícil! É difícil! É difícil! E muito difícil! Eu vou perder! De novo, sempre feliz! Colores! A victima, colores! A victima! A victima! A victima! A victima! A victima! Já no nosso momento, a alegria, a nossa alegria, ninguém pode tirar. Ninguém, ninguém, a nossa alegria, ninguém pode tirar. Podemos tirar tudo, menos a nossa alegria. Boa sorte, meu amigo. Vamos com tudo. Obrigado, meu Deus. A nossa passarela. Bem-vindo a escola. Bem-vindo, felicidade. Sou fiel em escola do samba. Bem-vindo do curubi. A vida do barrião. Calma no coletinho, calma no coletinho. Eu quero ouvir a voz do coração. A voz do coração do curubi. A voz do coração do curubi. Atrás de um sonho. A voz do coração do curubi. A voz do coração do curubi. O filho é o feliz em portão. A estrela do meu caracal. A voz do céu. É força de valia. Vamos lá. Vamos lá. A voz do coração do curubi. Porcarado que o inimigo vai triste, Filtados aqui na rua que nos escuda bem no mundo Sai da frente, do nosso caminho. Porcarado que o inimigo vai triste, Filtado aqui na rua que nós ouviu, Chama velho contigo no norte, Boatim, hoje vem agarada, Vêncio Senhor, moncaí tadinha e a fantasia é bom pra jantar E não me encomenda do peido desculpeixo do chão E não me enganou o vidro do mundo E não me enganou o olhar pra ti E só me enganou o queijo do chão E não me enganou o amor dos carros de mim E não me enganou o queijo de mim Amém. Música O que é isso? Música Sai da frente, a bequinha vai passar Que a nossa roga te salvou O cantar é o futuro que tu pôs no centro da vida Te faço sorrir Aplausos, amém, tudo Vamos crescer O cantar é o futuro que tu pôs no centro da vida O cantar é o futuro que tu pôs no centro da vida Te faço sorrir Aplausos, amém, tudo Hoje eu tenho que...